Oi pessoal, vocês já pensaram que é o nosso ego que quer fazer as coisas? Vocês já pensaram que sobre aquela frase famosa da ação através da não ação? Mas pá, que confusão! Pois é, porque a gente ao agir, ao fazer, nós estamos dizendo eu faço, eu conserto, eu como, eu tenho uma loja que espera clientes. Mas, isso é questões de seres ainda não evoluídos no universo, mas em processo de evolução. Porque quando se evolui, ninguém faz mais nada. Não é dica! Ué, vai fazer o quê? Nós não somos deuses? Vós sois deuses. Ué, então era para que Deus fizesse tudo, não é? Ah, estamos chegando próximo do que eu quero conversar com vocês hoje. Enquanto a gente não abandonar o eu pequeno, o universo não conseguirá ser através de nós. E o universo, Deus então, está louco para encher a tua loja de clientes? Está! O universo está louco para te dar a mais luxuosa e glamurosa vida do cosmos? Estamos cheio de tempo, de descanso, de paz, com certeza está. Mas, tu está impedindo? Hum, pava, como que eu estou impedindo? Bom, se tu não tem nada dessas coisas, é porque tu até agora está impedindo, como se fosse um funil do universo, a trancar o fluxo por querer tu ser, por querer tu fazer. Eu não faço mais nada! Eu te recomendo a não fazer mais nada! Nada! Deixe que o universo faça! Deixe que Deus faça! É! Vós sois deuses! Nós não somos deuses! Somos deuses! Então, a gente precisa deixar que o universo faça! Entendido isso, acabaram seus problemas! É só haver uma presença de consciência em você, uma mudança de percepção, uma abertura da presença para permitir que o universo seja, isso é a única coisa que a gente faz. Isso é estar em presença, é estar em consciência. Olha esse momento, olha! Para as tuas mãos. Este é o momento do agora. A presença é a presença, eterna, infinita. Esse vazio é o espaço aberto que comporta o todo. O silêncio traz a paz. Paz é Deus. Todo é Deus. Nós estamos abrindo espaço para Ele. A gente só precisa abrir espaço para o universo. E tudo muda muito rapidamente para aparecer negócios, dinheiro, sócio, paz, tranquilidade, férias, infinitas possibilidades. Tudo! Porque o normal é a prosperidade, o crescimento, a realização, a alegria. Esse é o normal do universo, o normal de Deus, do amor. Então, se a gente deixar, se a gente sair de lado, deixar Ele habitar em ti e Ele trabalhar, Ele pensar, Ele sentir, está tudo resolvido. Porque Ele vai viver, Ele vai sentar na mesa, Ele vai comer, seja o que for. Porque tudo é bênção na nossa vida. Ele, nós não almoçamos mais. Nós não tomamos mais café, aliás. Não tomamos mais mate, é Ele que toma, porque Ele sente a vida que faz através de nós. Como é que a gente vai saber eu sou o Deus? O que significa isso, né? Quando a gente tiver amor dentro de nós, igual Ele tem. Nós, igual Ele. Essa é como é que a gente sabe, como é o teste, né? Se eu já me iluminei, se eu já estou iluminado. É pelo sentimento. É simples, é. Quando a gente é o puro canal, a gente se sente igual, então a gente está a caminho ainda, né? Se a gente ainda não se sente igual, a gente está a caminho, tá? Nós estamos a caminho, todos estão, né? Nós vamos demorar mais, porque vamos se envolver mais com o que a mente diz que Ele é. E o que é a mente, então? Tem umas duas, né? O mental inferior e o mental superior. O mental superior é aberto, é a parte aberta do funil, onde a gente se eleva, capacita-se, percebe as infinitas possibilidades, né? E o mental inferior, né? Que é a pouquinho estreita do funil, onde a gente cai no karma coletivo, nas descrenças, nas dúvidas, nos medos, tudo isso é ego. Cria um sofrimento, é claro que cria sofrimento, porque o sofrimento está nos dizendo, não é o caminho cósmico. Sofrimento já mostra resistência, né? Mostra que a gente está apegado, que o apego é fruto do ego, porque o ego não conhece o universo e acha que as coisas se perdem. Mas tudo se transforma, tudo evolui, tudo cresce, nada se perde. Nenhum ser morre, de fato, nada é ruim, de fato, para o universo. Para a nossa alma, nem sequer nada é sério. Nada é sério, meu Deus, morreu, isso é muito sério. Não é, continua vivo. A gente não tem a vida para perder. A gente é a vida. E sempre foi. E sempre será, nesse eterno momento do aqui e do agora, da presença, que se lá a gente estiver, a gente permite, abre o espaço, o vazio, para que o universo possa, através de nós, ser. Você está deixando Deus ser através de... É tu que está indo trabalhar hoje? É tu que foi trabalhar hoje? Quem é tu? Não é Deus? Então, deixa que ele vá trabalhar amanhã. Deixa que tu não faça mais nada. Tu vai ver a mudança que dará na tua vida, trástica e total, a hora que tu deixar que o universo seja através de ti. Abandonar, claro, com certeza todos os egos, tu acabará. Com certeza tu irá acabar saindo do karma coletivo. Com certeza tu irá sair do karma familiar. Porque tu se levou tanto. Tu encheu o teu copo de água e saiu o barro. Tu se encheu de luz e as sombras se iluminaram. Porque tu deixa o universo ser através de ti. E tu não faça mais nada. Eu, desde quando aderi a isso, tudo mudou o porquê. Não é que eu deixei de existir, com certeza não. Mas eu, na verdade, permiti a minha verdadeira essência existir. Você sabe quais são as propriedades e qualidades da essência? Pureza é a primeira. Pureza não sou um obstáculo. Porque a pureza no rio que cria ali um obstáculo. Eu não sou um obstáculo para criar resistência. Sou puro. Puro é expressar a nossa alma livres. Hoje em dia eu falo muita bobagem, muito palavrão, muita coisa. São impurezas que acabam criando impureza. Puro, puro. Liberdade de ser. Liberdade, liberdade é o próximo ponto. O quinto é a qualidade da essência. É a liberdade. Porque resulta em muita liberdade. Liberdade, né? Amor é liberdade. Quando me perguntam qual é o contrário de amor, eu não digo que é ódio. Não. Ódio é um amor pequeno. Por si mesmo é um amor do ego, né? Liberdade é amor. Então, a qualidade da essência é liberdade. Qual que é a outra? É amorosidade. É lógico, porque quando a gente expressa a nossa alma, a gente é amoroso, a gente é feliz, a gente é alegre, a gente é liberto de todos os egos e de tudo que não existe, né? Liberto das ilusões. Ilusões são dores, sofrimento, medos. São tudo ilusões. Porque nada de fato é. Tudo é passageiro. Toda matéria é passageira. A única verdade é aquela interna, que essa passará o céu e a terra. Mas o nosso eu interno é a nossa presença e o momento do agora, não. Estas são as verdades e tu sempre vai morar dentro de ti. Então, tu tem que consertar esse espaço. Tu tem que liberar esse espaço para ser, em vez de ficar nos muros que a sociedade te trouxe, para impedir o ser perfeito dessa realidade, né? Então, a gente... Qual que é a outra qualidade da essência, outra propriedade da essência? É a espontaneidade. A gente acaba sendo espontâneo, né? E a outra qualidade da essência é a perfeição. E vós sois perfeitos. A não ser que acreditem no contrário disso. Mas aí estamos falando do mental inferior. O mental superior, bem conectados com a fonte, nós somos. E deixamos ser, então, o universo a gente deixa ser através de nós. E o universo expressa essas cinco qualidades dele através de nós. Tudo na vida fica mais fácil, tudo na vida muda. Tu vai ver o teu estado de presença. E ficar no aqui e agora, sentindo a consciência cósmica e deixando o universo ser através de ti, vai mudar todas as situações na tua vida, principalmente aquelas que tu tem de pior. Porque elas estão exigindo consciência ali. Elas estão exigindo presença. E tu tenta resolver com a mente, com a forma, pensamento, com dar alguma coisa de solução. Não! Tu está tentando agir. Deixe o universo. Solta. Dê presença. Abra a tua banda para o universo ser através de ti. E essa luz vai arrebatar tudo e transmutar todas as questões e situações. Jamais esqueça disso. Não que seja mais nada. Deixe o universo ser através de ti. É assim que todos os grandes da história, que foram grandes, foram. Porque são raríssimos os que dizem que vão deixar o universo habitar. A fusão, a mesma onda, que é o que acontece na prática. A gente não vai sumir. A gente está num estado de fusão. Então, a gente também não vai começar a fazer coisas ruins. A gente não vai fazer coisas que prejudiquem as pessoas. Então, a gente vai começar a ter vontade de fazer as coisas. Aquela vontade, aquela preguiça vai sumir. Porque pode ter o alinhamento dos chakras. A gente pode, a gente deve fazer exercícios físicos. A gente vai ter vontade de se mover, de se mexer. Porque é a percepção. Não vai ter mais os pesos que a gente carregava. A hora que a gente sai da hipnose do corpo mental, rasgar o véu, descortinar a hipnose do mental inferior, só existe uma coisa. A gente já é Deus. A gente não tem alternativa. Queira ou não queira. Pode se opor o quanto tu quiser. Vai dar nos sofrimentos e no ego. É Deus. Contrariou? Recebe energia negativa. O ego, dores e sofrimentos, só para mostrar. Não é o caminho. Não é o que é para fazer. O ego sofre, não é o universo que sofre. Então, eu queria compartilhar isso com vocês hoje. Dizer, abandonem tudo, assim como eu. Ah, não vivo mais. É o universo que vive através de mim. Então, este sou de fato eu. Porque eu sou Deus, assim como eu estou. E este é um canal dos deuses, sabia? Pois é. Então, aperte esse botão aqui para se inscrever e participar da glória do teu ser e da tua existência. Pessoal, agradeço muito a tua presença. Deixe comentários aqui e contribua sempre com o Cosmos. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.